Pessoal, Weber FPV, hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um comparativo, uma experiência minha. Não é nada que eu vi no YouTube, não é nada que eu vi no site da DJI, é uma constatação minha. São os meus testes com os meus drones, o DJI Mavic 2, o DJI Mavic Air 2, o DJI Mini 2 e o DJI Mavic Mini. São esses quatro drones aqui, são meus, eu voei várias vezes, já fiz vários vídeos no canal, com o Mavic 2, com o Air 2, com o Mini e agora com o Mini 2. Então pessoal, esse é um comparativo e é uma constatação da minha experiência com os drones da linha Mavic e da DJI. Vamos lá para o vídeo. Esses são os drones da linha Mavic e da DJI. Todos esses drones eu voei com eles, então o que eu falar nesse vídeo é porque eu tenho uma experiência própria, não é nada que eu li no site ou que eu vi alguém falando ou de ouvir falar. É tudo experiência que eu tive com esses drones aí. O primeiro drone que eu vou mostrar, que eu vou falar, é o drone Mavic 2 Pro. Eu já tive oportunidade de voar bastante com o Mavic 2 Zoom, mas ele não vai entrar nesse comparativo aqui, eu vou falar apenas do Pro. O grande diferencial desse drone é a câmera Resenblatt. A imagem realmente é fantástica desse drone. Aí nós temos o peso dele, o peso da bateria, o peso do drone, do Mavic 2 e o peso total, pessoal, desse drone, da DJI, é a linha top, é o mais top da linha, é o mais caro inclusive, da linha Mavic. 907 gramas, 901 gramas, desculpa aí pessoal, 901 gramas, tá? Aí tá sem o protetor e é isso aí, tá? Ele tem uma envergadura, tá? Isso aí ninguém mostra, tá? Uma envergadura de 53 centímetros, tá? E o Mavic Pro é aquele cavalo doido, né? Ele é forte, joystick por um lado, ele vai mesmo. O próximo drone que eu vou analisar é o Mavic Air 2. É um drone leve e a característica desse drone, pessoal, é os sensores de obstáculo, tá? Ele tem inclusive uma função de desvio de obstáculos muito interessante, que quando habilitada ele desvia ou para dos obstáculos. Muito interessante, tá pessoal? É um drone bem leve, tá? Pouco mais de 500 gramas, 574 gramas, tá? E a envergadura dele já diminui bastante do Mavic 2 Pro, que é de 45 centímetros. O Pro é 53. Então são 46 centímetros, né? 46 centímetros do Mavic Air 2. O próximo drone da lista é o queridíssimo DJI Mini, tá? Um drone muito divertido, 249 gramas, tá? E o peso dele sem bateria, o peso da bateria e o peso do drone. Um mini drone, muito divertido, muito bom esse drone, tá pessoal? Mas foi totalmente superado pelo Mini 2, tá pessoal? O Mini 2 superou bastante esse drone aí. Com questão do Oculus 5 2.0, que é o sistema de transmissão. E também com relação ao peso, tá pessoal? Ele diminuiu o peso. Por incrível que pareça, conseguiu diminuir o peso. Esse é o Mini 2, o novo Mini 2, lançamento da DJI. É um drone muito leve, 240 gramas, pesado aqui. Ele tem o Oculus 5 2.0. Isso significa que ele transmite o sinal de vídeo muito melhor. A imagem é muito melhor do que do Mini anterior. E câmera 4K, né pessoal? Então ele é mais leve. Tem câmera 4K. E a transmissão de vídeo é melhor do que o Mini 2 anterior. Tá? A transmissão de vídeo dele, inclusive, é melhor do que o Mavic 2 Pro. A envergadura do Mini 2 continua igual ao do Mini, do Mavic Mini, 31 centímetros. Passa em qualquer lugarzinho, dronezinho pequeno. E a portabilidade dele é muito boa. Pessoal, concluindo então o vídeo do comparativo. Esse aqui é o DJI Mavic Mini. Não sei se a DJI vai continuar com ele no mercado. Então nós vamos tirar ele daqui. Se você precisa de uma imagem profissional mesmo, uma imagem 4K de alta qualidade, tem que ser o Mavic 2. Pela câmera, Resenblad. Então tem que ser o Mavic 2. Se você precisa de um drone com sensor de obstáculo, que filme 4K, uma qualidade de vídeo muito boa, está aqui o Mavic Air 2. Se você precisa de uma imagem para YouTube, se você é um robista, e você quer se divertir, um drone divertido, então, pessoal, esse aqui, o Mini 2. Foca aqui. O Mini 2 é o drone que você precisa, tá? Que é um drone divertido, com uma qualidade de imagem boa, 4K. Não é a mesma imagem 4K do Mavic 2, tá bom, pessoal? Mas se você precisa de uma imagem, se para você, essa imagem que vai aparecer no vídeo aí, está boa, Então, para você, para você, o Mini 2. Você vai, para o mesmo lugar que você vai com o Mavic 2, você vai com o Mini 2, tá? Até a qualidade de sinal do Mini, é melhor do que o do Mavic 2. A qualidade de transmissão de imagem é melhor do Mini 2 do que do Mavic 2. Então, pessoal, pensa bem antes de comprar, antes de gastar, se você realmente precisa de uma imagem melhor do que essa que eu vou colocar no vídeo agora. Essa imagem é do Mini 2. Reparem no brilho da imagem, não tem tratamento nenhum. Tirei do cartão direto essa imagem. E quem quiser assistir o vídeo completo, vou deixar um card aí para vocês clicarem para assistir o vídeo completo. Também para assistir outros vídeos e outros drones aí do meu canal. Então, pessoal, se você gostou desse comparativo da linha Mavic e da DJI, se foi útil para alguma coisa, se inscreve no canal, deixa o teu joinha e valeu!